Agora vem pra cá. O Gabi tá com a gente também, lógico. Todo dia. Teve eliminação ontem na Fazenda, é verdade? Menina, menina, o que que foi essa eliminação? Polêmica, né? Galera, tapê da vida corre-cora. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, porque estão suspeitando de fraude. Ih, eu li isso no Twitter. Tem muita gente falando. Daqui a pouquinho a gente vai comentar isso. Porque tiveram algumas coisas que rolaram ao longo da madrugada, de anteontem pra ontem, que a galera já começou, tá vendo, tá tudo armado, que não sei o que. A gente vai falar daqui a pouquinho. Que só quem tem o pay-per-view que assiste. Sim, sim, sim. Fora isso, a gente tem outras notícias aqui pra compartilhar com vocês, que também são bem polêmicas. Tá bom. Bora lá pros aniversários, então. Vamos conversar rapidinho. Vamos conversar. Conversar de sexta-feira é bom também. A gente vai ter música pra esse primeiro aniversário, a gente diretora. Já? Acho que não. Pelo jeito é daqueles que cantam, mas não cantam, é isso? É, então acho que não. Ai, ai, ai. Acho que não. Bom, vamos dar os parabéns aqui pro Roberto Menescal. Um beijo pra você. Parabéns. Eu não iria acertar a música. Ah, eu acho que eu também não, deixa eu ver. Mas tem aí a música mesmo. Porque ele é compositor e tal. É, então. São aquelas músicas que a gente ama, canta de cabo a rabo, mas não sabe quem foi ele que fez. Olha essa música, por exemplo. Exatamente. Não é? Maravilhoso. Parabéns. Beijo enorme. Menescal. Hoje também é aniversário dela. Ai, que tudo. Narcisa Tamburideg. Ai, que loucura. Que vai ser essa sexta-feira, gente? Ai, vamos dar um badalo hoje, hein, Narcisa? Gente, ela tem um milhão de slogans, né? Olha, outra doida maravilhosa que tá fazendo aniversário é essa cantora. Vamos ver se você vai... Tem música dela? Não, isso é... É o cantor. Tem música. Ai, Jesus amado! Não te julguei. Nenhuma dica? Nenhum palpite? Não, eu que peço, pelo amor de Deus, uma dica. Ai, gente, não tem dica pra dar. Não tem. Vamos direto a ela. É Inês Brasil. Esse marco da internet. Ah, gente, ela canta? É, ela tenta, ela se esforça, né? Ela se esforça, tadinha, mas eu adoro Inês Brasil. É doida de pedra. Exótica a música dela. Oi? Exótica a música dela. Eu nunca tinha ouvido. Tem outras, viu, miga? Que não são permitidas para o horário. Ai, é coisa pesada? Tem algumas que são. Tem algumas que são. A Inês é muito divertida, gente. Eu adoro os memes dela, um beijo enorme. Hoje também é aniversário do Rafael Cortes, queridão. Parabéns. Beijo pra ti. A Luciele de Camargo também está soprando as velinhas. Parabéns. Vamos para mais uma cantora. Quem é o cantor? Eita, que eu fui meio poupada essa semana, mas hoje vieram todos, né? E aí? Vamos ver. Quem é o cantor? É a... É a... Peraí. Ai, aquela que usou os poucos muito doidos. Pensa na minha cachorra. Kate Perry. Ah! Boa. Boa, boa. Tô aqui com a mão, tô sobrando. Beijo enorme pra você, Kate Perry. Essa é uma dica maravilhosa. Temos mais um cantor fazendo aniversário hoje. Quem é o cantor? Que linda que ela fica loira, não? Que maravilhosa. Sua maturidade me encantou. Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor. Quero toda noite... O pai dele já se casou com todo mundo. Quero toda noite te reencar. O que é? Exato. Boa dica. Bom, Gabi, você tá arrasando nas dicas. Beijo enorme pra você, Phil. Que felicidade. É brincadeira, viu, Fabio Jr. Não se irrita com a gente, não. Tudo isso não passa de uma grande piada. Bom, vamos começar aqui. Vamos. Essa história é bem polêmica, viu, gente? Bem polêmica mesmo. A gente vai falar da nossa querida Isabela Camargo. O que aconteceu com ela? Olha, depois passaram-se 20 dias após a Justiça determinar o retorno, ou melhor, passaram-se 20 dias após a Isabela Camargo ser readmitida pela Globo, após uma determinação da Justiça, e a Isabela Camargo novamente entrou em período de licença na emissora. E aí ela tá alegando aí problemas emocionais. Ih, não foi ela que teve burnout? Sim, foi ela. Então ela ainda tá em tratamento, tá se cuidando ainda. Ela segue em tratamento. Ela foi readmitida em setembro e no dia 11, que foi o último dia que ela publicou um texto lá no portal G1, a gente não sabe quando foi a data exata que ela saiu de licença, mas a licença que ela pediu foi de duas semanas. Por quê? Por quê? A gente lá no Notícias da TV, né? O meu chefe, Daniel Castro, andou conversando com algumas fontes que comentaram com ele esse afastamento. Essas fontes, muito bem informadas, disseram que a Justiça mandou a Globo, sim, readmitir a Isabela, mas deu um prazo até o final deste mês de outubro pra tomar a liberdade de continuar ou não com a funcionária em seu quadro de funcionários, com a jornalista em seu quadro de funcionários. Então, assim, a Isabela estava ciente de que, mesmo ela retornando ao trabalho, ela correria o risco de ser demitida ao final de outubro. E, pelo visto, pelo visto, infelizmente, é o que a Globo vai fazer com ela neste mês. Por quê? A Isabela era apresentadora, vocês lembram muito bem que ela era a moça do tempo, fazia lá as previsões, entrava em vários jornais, começava a trabalhar de madrugada e foi isso que fez ela ficar doente, né? Tanto que ela tirou o período de licença aí pra se cuidar por conta disso. E aí, lá dentro do portal G1, sabe o que mandaram ela fazer? Os textos sobre previsão do tempo também. Não colocaram ela, não usaram o conhecimento dela em outras áreas pra poder trabalhar como uma repórter, uma, sei lá, editora, toda a experiência. E o nome de Isabela Camargo não foi muito bem aproveitado, ela só estava fazendo os textos lá de previsão do tempo. Ah, e nessa quinta-feira vai chover, vai fazer sol e tudo mais. Coisas que assim, gente, isso a gente tem, esse tipo de trabalho nas redações, eu trabalho em redação já tem 14 anos, esse tipo de trabalho a gente fala que é trabalho do estagiário, porque são informações, quando a gente vai escrever, pra apresentar outras histórias, tem que se aprofundar muito mais, a termos muito mais técnicos, mas esse tipo de trabalho, as pessoas que escrevem esses textos, elas já pegam as informações meio que prontas nos sites das previsões de tempo, tipo um clima-tempo da vida, ou até mesmo dentro do próprio instituto e de toda a ferramenta que a Globo montou ali dentro da redação de São Paulo, pra fazer os estudos sobre as previsões. Então são informações que já vêm prontas, então é um, tira e coloca palavras ali no meio do texto, não é um trabalho que, como eu posso dizer assim, pra quem faz a escrita não é um trabalho que exige muito. Pra quem faz a apresentação já é outra história, porque tem que buscar explicações, terminologias um pouco mais complexas, o que no texto não cabia. Então assim, ela estava fazendo um trabalho que a gente chama de estagiário, que ela poderia ser usada, sendo que ela poderia ser usada pra muitas outras coisas dentro da emissora. Então por ela ter sido colocada nessa função, já havia suspeita de que sim, a Globo não tava interessada em mantê-la em seu quadro de funcionários. E a Isabela foi lá, tava se sentindo mal, entrou com um novo pedido de licença médica e está afastada do trabalho. A gente não sabe quando ela retorna. Mas os amigos e os chefes dela ficaram um pouco surpresos com esse afastamento, porque desde que ela voltou lá pra Globo, segundo essas fontes que nós ouvimos lá dentro da Globo, ela tava trabalhando no horário que ela queria. Quando ela retornou ao trabalho, ela falou, olha, eu gostaria de trabalhar tal horário porque não vai fazer mal à minha saúde, que é o horário das oito da manhã até as quatro da tarde, que é um horário bom, né? Um horário super tranquilo. Porém, mesmo assim, a Isabela não se sentiu à vontade. O que, assim, gente, o que a gente pode comentar a respeito disso? O que eu vou falar por uma questão de experiência também, que já, eu não tive burnout, mas eu tive outros problemas emocionais provocados pelo trabalho. Muitas vezes, quando a gente sai de uma maneira muito trágica ou tá vivenciando uma experiência muito pesada no lugar, na empresa que a gente trabalha, só o fato da gente retornar pra aquele lugar, por mais que a empresa forneça, sei lá, melhores condições pra você, você se sente incomodado. O seu interior dá uma panicada, dá uma explodida. Eu não sei se é o caso da Isabela, tá, gente? Pode ser que ela tenha entrado em crise de novo, então. Pode ser que ela tenha entrado em crise. Então, assim, não dá pra falar que a Isabela tá sendo espertinha, soube que ia ser demitida e entrou aí com um período de licença. Ai, gente, até porque isso é, né, a morte é anunciada. Essa pessoa tá fazendo isso pra protelar mais 15 dias de salário. Exato, não, não, não faz sentido, não faz sentido mesmo. O que eu acredito, né, por ter passado por uma experiência como essa, não com burnout, reforço aqui, é isso, você chega no local de trabalho que é o motivador, a causa do seu problema. O estopim, né? A hora que você entra, você fica assim, apreensivo, pensando, qualquer hora vai dar ruim de novo. Qualquer hora eu vou ter uma crise aqui dentro, eu vou surtar, vou apagar, enfim, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que, de repente, pode ser que não seja nenhum lugar, né? De repente, esse clima de redação, pode ser que isso tudo seja muito estressante pra ela, ela já não tá aguentando, já tá com uma estabilidade emocional bem prejudicada, né? Sim, é verdade. Então, isso tudo volta. Então, de repente, sei lá, ela precisava se reinventar nesse momento, né, Gata? Com certeza. Bom, pra quem não sabe, gente, trabalhar em redação não é coisa, não é brinquedo. O emocional tem que estar muito, muito, muito bem preparado. Por quê? Não é só a questão, assim, de ego das pessoas que trabalham contigo, sabe? É a prece, é a cobrança que exige pela rapidez da informação. E muitas vezes, as pessoas que te cobram não tão nem aí se você tá bem, se você tá mal e tudo mais. É um clima bastante opressor. Tem uma frase que a gente usa muito em redação, que é só os fortes sobrevivem. E de fato é. Tanto que as redações estão cada vez mais com pessoas mais jovens, porque chega num determinado momento da nossa vida, que a gente cansa. A gente cansa de levar chapuletada, aquele clima intenso. Você perde feriado, você perde tempo de lazer. Festas, de fim de ano. Exato. Nossa, já aconteceu. Nessa empresa que eu tive esse problema, né, que acabou causando minha depressão, minha síndrome do pânico, eu tinha uma viagem marcada. Eu tinha comprado as passagens, que eu ia viajar na sexta-feira à noite. Aí, quando foi na sexta-feira de manhã, tava sendo perseguido internamente, falaram assim, Ah, Gabriel, você não estaria de plantão esse fim de semana, mas a gente precisa que você trabalhe. Nossa, e se eu não trabalhasse, eles falaram, olha, já que você pediu um aumento de salário, é bom você se posicionar aqui. Nossa, isso deu uma crise no meu antigo casamento, tive crises pessoais por conta disso, tive um prejuízo financeiro, fora outras coisas que vão rolando. É uma pressão muito grande. Você tem um horário de trabalho, que nem lá, eu trabalhava das sete da manhã até as três da tarde. Se eu saísse oito horas da noite, meu anjo, era cedo. Então, imagina você entrar num lugar às sete horas da manhã, sair às oito horas da noite, eu levava duas horas pra chegar na minha casa, era um goleiro. Não, tem muita gente que vai comentar aqui, tô até imaginando assim, ah, mas tem gente com jornada maior que essa, que demora não sei quanto pra chegar no trabalho ainda. Tem, tem todo tipo de casa, tem todo tipo de situação. A questão é você saber e identificar se isso é um peso excessivo pra você. Exato. E não é à toa, e infelizmente isso que você tá falando agora é cada vez mais comum. Isso não só no meio do jornalismo, tem um milhão de profissões que sugam a pessoa num extremo, não só dentro da empresa, mas o que a pessoa tem que fazer pra chegar, pra ir embora, o deslocamento. Tudo isso é pesado demais. Não é à toa que a gente tá vendo os índices desse tipo de doença aumentar absurdamente. Então não é falar, ah, coitadinha, ela trabalhava de madrugada. Não, a gente sabe, tem um monte de gente que trabalha de madrugada, só que tem gente que funciona de madrugada. Exato. Tem gente que o corpo não sente, que consegue levar, ou consegue levar por um tempo, mas a gente precisa encontrar o que é que a gente aguenta, o tamanho do peso que a gente consegue carregar. Se for mais que isso, o corpo vai reclamar, você não tem a menor dúvida. Exato. E principalmente esses trabalhos que exigem muito, muito esforço psicológico, gente, eles são os que mais deixam as pessoas e os funcionários suscetíveis e propensos a adquirir algum tipo de doença mental. É muito triste, né? Foi o que aconteceu com a Isabela, a gente torce aí pra que ela se recupere e que ela tenha o melhor destino possível dentro da Globo. Melhoras, hein? E boa sorte pra você no futuro profissional também. Sim. Vamos lá? Uma pessoa também que tá exigindo muito cuidados, eu fiquei muito triste, muito triste com essa notícia, é a nossa querida Mama Brusquita, gente. Ah, e eu também mandei um recado pra ela, poxa. Pois é, eu não mandei porque eu fui me inteirar desse assunto ontem, já era muito tarde, eu fui ver o vídeo que ela divulgou durante a madrugada, né? O vídeo que ela mandou pro pessoal do Fofocalizando, porque ontem, enfim, foi uma correria insana na minha vida. E eu fiquei bastante triste, mas ela tá bem. Tá bem. Sim. Ela gravou um vídeo dizendo que tá bem, que é um tumor no esôfago, né? É um tumor no esôfago. Mas é pequenininho. No esôfago que tem 20 milímetros, é muito pequeno. Só que esôfago, gente, vocês bem sabem que é uma região que exige muito cuidado, né? Diagnosticado o tumor, tem que ser feito algum procedimento o quanto antes, o quanto antes. E é o que a gente torce, ainda bem que a Mama já descobriu logo no começo. Logo no início, sim. Vai fazer todos os procedimentos, ela não vai precisar passar por quimioterapia, radioterapia, nem nada. E ela descobriu isso, gente, olha que coisa, né? Nesse período de emagrecimento e acompanhada aí pelos médicos, porque ela vai se submeter à bariátrica. E ela tava fazendo o que? Uma endoscopia? Foi isso? Então, ela tava fazendo algum exame. Deixa eu ver aqui exatamente qual que foi o exame. Não, falou exames preparatórios. Não tem a especificação. É, é um desses exames que ela descobriu, graças a Deus. Desculpa, foi isso mesmo, foi endoscopia. Tem a fala dela aqui, deixa eu comentar, vai. Aproveitei a minha saída do SBT pra providenciar a minha bariátrica. Em um desses exames, pediram uma endoscopia e descobriram um câncer no meu esôfago, que por ter sido descoberto de repente, está bem pequenininho, 20 milímetros, eu não vou fazer nenhuma cirurgia aberta, nem quimioterapia e nem radioterapia. É uma doença chata, mas nada que vai me matar. Sim, mama, não vai. É o que a gente tem plena certeza. E uma das coisas que a gente tem, que eu vejo, né, de relatos e pessoas que eu já entrevistei, que a gente já trouxe aqui no programa, o emocional, ele interfere muito na recuperação, na luta contra as doenças e tudo mais. E a mama tem uma energia vital, gente. Por mais que a mama seja gordinha e tudo mais, a energia, a vontade de viver que ela tem... Não é qualquer coisa que derruba, não, gente. Não é mesmo. Ela vai pegar esses 20 milímetros aí de tumor, vai pisar em cima e vai sapatear nele. Ela tem pra ela e pra distribuir também. Mama, a gente sabe que você vai tirar essa de letra. Toda a força do mundo que você precisar pra passar por esse momento, tá bom? A gente tá aqui, ó, tá super torcida. Te espero sábado, hein? Sim, por favor, por favor. Sabe o que vem, você não me assusta, tá bom? Meu Deus, amanhã. Não me assusta. Vamos lá. Já que a gente entrou nessa parte, vamos, melhor, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de coisa fofa agora, né? Vamos falar da filhinha da Tata Werneck, que ela, enfim, divulgou o nome da bebê. Sim. Finalmente. Algum palpite? Cora Maria, lógico, tô desde ontem. Não? Clara Maria. Quem? Clara Maria. Clara Maria? Vamos ver o vídeo? Olha. Aie, aie, aie! Aie, aie! Aie, aie! Aie! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 em nada e tudo mais. Ontem, inclusive, eu estava acompanhando nos sites algumas recomendações de jornalistas, de famosos, falando para a Tata Werneck dar uma segurada na onda, parar de expor a filha e tudo mais. Ah, eu não acredito. Exato. Houve isso. Até teve um texto, eu acho que foi do Sticer, falando para... do Maurício Sticer, falando para a Tata Werneck se inspirar na Xuxa e entender quais são os malefícios de fazer uma exposição da criança muito acelerada quando pequena. Então, assim. Falaram isso para a Sabrina Sato também? Quando se a pessoa não mostra esconde igual a Sandy, a toma, né? Se mostra demais, toma também. Bom, a Sabrina Sato demorou um tiquinho para mostrar o rosto da Zoe, que deu toda aquela polêmica, lembra? Da foto da Zoe? Sim. Que a Sabrina postou, aí a irmã da Sabrina foi lá. Alguém da família postou, não sei se foi o irmão dele. Foi a Leda Nagli. Foi a sogra? Que fez um recorte porque na foto era a Sabrina com a Zoe e aí a Leda fez um recorte, tirou a Sabrina da foto, botou só a Zoe, aí a irmã da Sabrina foi lá e reclamou. Ei, por que que você não marcou essa foto? Ficou tão linda, a filha dela, tal, não sei o que. Dando essa reclamada, assim, eu achei medo. Gente, foi essa foto que ela falou que vai pedir um teste de maternidade. Sim. Olha que anjo. Que anjinho. Meu Deus do céu. Que anjinho, que coisa gostosa. Delicinha, delicinha. Um beijo pra você, viu, Tata? Beijo. Beijo enorme. Deixa ela fazer o que ela quiser, gente, a filha dela. Já que a gente tinha comentado logo no comecinho do programa, a gente pode falar aqui sobre a Fazenda, diretora, sobre toda essa polêmica, desconfiança do público? Vamos comentar aqui rapidinho, porque ontem, logo pela manhã, muita gente começou a falar, ei, Record, sua danadinha, tá manipulando aí o jogo. Bom, a Record, ou melhor, nessa semana, quem disputou a Roça, permanência no jogo, foram o Rodrigo Pavanello e o Jorge Souza. O Jorge Souza foi eliminado na noite de ontem, mas o público tava pé da vida por quê? Porque o Rodrigo Pavanello, durante a madrugada, de quarta para quinta, estava numa conversa com a Sabrina Paiva e disse que haviam prometido pra ele, haviam dito pra ele que ele ficaria os três meses dentro do confinamento. E ele não especificou quem era essa pessoa. Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui, a fala exata dele. Eu acho que eu não vou ter, mas ele falou alguma coisa bem nessa linha. Foi prometido pra mim que eu ficaria aqui os três meses, a menos que alguma coisa tenha mudado. Menina, essa fala, a galera já começou a ficar pé da vida, pé da vida. Por quê? O Theo Becker, lá no comecinho da temporada, fez umas... Nossa, ele espanafrou tudo, assim. Espanafrou tudo. Sim, ele não só no comecinho, mas continuou depois, né? Continuou retumbando as falas dele aí por um tempão. E na fala do Theo Becker, ele dizia que tudo era armado... Sim. E que já havia sido combinado entre a produção e a ex-empresária dele, Silvia Goulart, que é empresária atualmente do Rodrigo Pavanello, que o Pavanello seria o vencedor da temporada. E aí, ok, o Theo Becker falou isso lá no começo, aí corta pra madrugada de ontem essa fala do Pavanello com a Sabina. E corta pra noite de ontem o Pavanello se salvando da roça. E a galera ficou pé da vida por quê? O Rodrigo Pavanello era uma das plantas dessa temporada. Não estava acontecendo, não estava existindo nem nada. E o Jorge entrou lá com uma explosão, com uma energia. Ele já tinha uma torcida grande aqui fora porque ele venceu a primeira temporada do Power Couple. Enfim, ninguém entendeu essa eliminação. Porém, ontem, obviamente que a gente procurou a Record, obviamente que a gente procurou a Silvia Goulart, que é a empresária do Rodrigo Pavanello. E a Silvia foi a primeira a dizer que o Rodrigo Pavanello é uma pessoa extremamente religiosa. Ele vai todas as segundas-feiras pra igreja. E na hora que ele falou isso para a Sabrina, ele estava se referindo que essa pessoa que tinha prometido pra ele que ele ficaria lá no reality show era Deus. Ah, era alguém de lá. Era Deus. Ah, achei que fosse alguém intuitivo, alguma pessoa que previu alguma coisa. Era Deus. Então, assim, nessa conversa, o que prejudicou muito também é que a Record não exibiu esse trecho na íntegra, né? Os assinantes da Play Plus não tiveram acesso a esse conteúdo na íntegra. Quem assistiu ao vivo acompanhou um trecho da conversa se realmente ela estava truncada. A Record usou a mesma justificativa, falando que o Rodrigo Pavanello tinha falado pra Sabrina que era Deus que tinha falado pra ele que ele ficaria os três meses na casa. Mas tem gente que chama a diretoria da empresa de Deus. A Regiane tá com o público de casa. Não, eu não tô, gente. Eu não tô nem fazendo acusação nenhuma pra ninguém, absolutamente. Isso não é uma acusação. Mas não tem? Tipo, eu conversei com Deus ontem. Você nunca ouviu isso? Eu já falei, inclusive. Mas a gente tá falando da divindade, do Deus Supremo. Estamos falando de quem manda prender e mandar soltar dentro daquele contexto. Exatamente. Bom, só que tanto a Record quanto a empresária Silvia Goulart disseram que nunca houve nenhuma combinação entre o Rodrigo Pavanello e a Record pra que ele saísse vitorioso ou ficasse... O tempo é o senhor da razão. Exato. Acontece que o povo tá pé da vida e tá todo mundo criticando a direção da Record porque ninguém tá acreditando no resultado dessa votação. Afinal de contas, tinha muita gente torcendo pelo Jorge. O pessoal do time Lua, né? Que é o time do Rodrigo Pavanello não tava muito feliz... Desculpa, o público de casa não estava muito feliz com o time Lua. Tava torcendo mais para o time Sol que é o time do Jorge Souza. Enfim, tá essa dúvida. A Record tá usando essa justificativa. O pessoal não engoliu e ontem, depois da eliminação do Jorge, eu vi muita gente reclamando, mas muita gente reclamando mesmo. Falando, olha, agora não vou mais acompanhar esse reality show, não vou acreditar mais nas votações. Mas você sabe que agora eu acho que a Record precisa eliminar o Rodrigo Pavanello de qualquer jeito porque, assim, a ideia do que é o reality que tá em jogo, a imputação do reality que tá em jogo depois dessa. Sim, sim. Se ele ganhar, então, essa temporada, aí ele já era. Se ele chegar na final... Aí acabou, eu acho. Bom, por causa dessa suspeita toda, entendeu? Exato. Pode ser até que ele mereça, eu não sei, não tô acompanhando, não sei se ele é a planta, se ele é o capto, a pedra, não sei. Mas, agora, com essa suspeita toda e com isso tudo que aconteceu desde antes da fazenda começar... Mas se a gente for parar pra pensar, a seguinte, o público que acompanha reality show, por mais que torça pelos barracos e pelas confusões, gosta de gente planta. A Ariane, que tá lá também na fazenda, no começo do ano ela participou do Big Brother. Ela era uma planta e ela era uma das favoritas ao prêmio. Ela era uma das favoritas, é uma das que tem a maior torcida de ex-BBB. E tem um histórico de plantas? Porque normalmente quem... Olha... Acho que o contrário. Eu vou ter que rememorar algumas aí porque eu confesso que o histórico de a fazenda eu tirei um pouquinho da minha cabeça. É bom liberar espaço porque importa. Exato, a gente lembra um pouco o HD aí, mas eu acho que vencedor não teve nenhum vencedor planta. Não teve nenhum vencedor planta, mas muitos chegam muito longe. Quanto mais tempo no programa ganha mais dinheiro. É, fica quietinho, sem causar, fica meio esquecido ali no canto e tal. Exato, exato. Acaba avançando por isso. E o Rodrigo não se envolveu em polêmica, lutou com ninguém. Na verdade, ele começou a aparecer desde a última semana quando a Tati Dias foi eliminada. Porque a Tati Dias era do grupo dele, só que ele considerava a Tati muito manipuladora e ele ficava assim na dele, só ouvindo as ordens da chefona, né? E aí, agora que ele começou a aparecer um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ser. Eu sei que a galera tá pé da vida. Pé da vida mesmo. Eu não sei... Você sabe se o Theo Becker e o Pavanello tem algum TTT? Tiveram alguma coisa antes? A raiva do Theo Becker é que na época em que a Silvia Goulart era empresária do Theo, ela também começou a trabalhar com o Rodrigo Pavanello. E aí, o Theo tem reclamado que a Silvia começou a não ir mais atrás de trabalhos para o Theo e todos os tipos de perfis, de personagens, de outros trabalhos que caberiam para o Theo, ela começou a focar no Pavanello. E aí, o Theo Becker guarda esse ranço, guarda essa... Tem que tomar cuidado porque no mundo de todas as possibilidades, isso pode ser uma campanha difamatória também. Com certeza. E aí, ele vai acabar sendo prejudicado por isso. O Theo Becker já fechou completamente as portas dele lá na Record. Já fechou. Porque só com essa sequência de tweets que ele fez logo no começo da temporada, xingando o Mion, xingando a direção da Record por conta das supostas ilegalidades, que... Ilegalidades não, das supostas... arbitrariedades. Obrigado, diretora, pela palavra. Hoje eu estou sequelado num nível. E aí... Xiu. Eu só olho ali para o canto e falo, Xiu. O que ele está falando? Tem uma pessoa que olha para me julgar aqui nesse estúdio, sabe? É um olhar condenatório. Nem precisa mostrar. não. Enfim. 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 E aí, essas arbitrariedades... Eu deixei ele vermelho. Adoro. São os olhos que condenam. São os olhos que me condenam. O pessoal está maqueta no celular, só faz assim, né? É sexta-feira, dá um escorre. É bem por aí mesmo. Bom, enfim. Voltando. Voltando, que até perdi aqui o fio da meada, mas enfim, essas supostas arbitrariedades que rolaram aí dentro do jogo foram expostas pelo Theo Becker. Então, assim, ele fechou completamente as portas dele lá na Record. Porque se tem uma coisa que eu sei que queima o filme... Buraca mais embaixo. Se tem uma coisa que eu sei que queima o filme ali dentro da Record é você falar mal da Record. Sim. Qualquer coisa da Record. Tem um histórico bom mesmo. Falou mal da Record, meu anjo, nunca mais se pisa lá. Né, Brito? Todas as pessoas que, assim, ousaram falar qualquer coisa, foram demitidas assim, rapidinho, ou não conseguiram votar. Sumariamente. Exato. Difícil, né? Enfim. Infelizmente. Dá tempo de falar mais alguma coisinha? Opa, claro que dá, claro que dá. Então conta pra gente. vamos voltar aqui pra ordem, diretora. Era a seguinte aí, depois da Tapa Verneck. Ai! Essa história aqui... Babado, hein? É forte. Foi o Ricardo Feltrin que publicou hoje na coluna dele. Tá falando aí que a continuidade da Angélica lá na Globo depende muito do posicionamento do Luciano Huck, gente, para 2020. Olha que pensamento machista, sabe? Machista e, sei lá, retrógrado também. Bom, o Luciano Huck, como vocês já viram aí, já leram pela internet, no grupo do Zap e tudo mais, tá pensando de novo em se candidatar a presidente. Né? Isso não é 2020, gente. Isso daí é mais pra frente, ainda, né? É 2022. 2020 é agora, ano que vem, prefeituras, né? Exato, exato. Mas existe esse papo do Luciano Huck querer se candidatar à presidência, né? E aí, com isso, a Globo tem pressionado o Luciano Huck pra tomar uma decisão pra falar logo o quanto antes se ele vai se candidatar ou não à presidência. Porque quando ele fica em cima do muro, ele continua garantindo a aparição dele lá, né? Vai ganhando todos os milhões que ele ganha todo mês. É, e aparecendo. E aparecendo, fazendo uma certa campanha. Porque, assim, é interessante pra ele, é interessante pra ele, a gente viu, a gente já viu muitos, 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 muitos artistas e tem um, inclusive, que voltou essa semana aí que ele é expert nisso. Voltou a apresentar o programa. Nem vou falar o nome dele porque eu nem vou com a cara dele. Mas ele, ele voltou a apresentar o programa porque ano que vem ele pretende se candidatar novamente. Então ele vai usar esse tempo de exposição na televisão, fazendo um programa social pra ajudar as pessoas. Ah. E, é, tô fofocando aqui com a Regina. Fazendo um trabalho social na TV pra mostrar que ele é uma boa pessoa e ganhar voto, tá? E essa é a estratégia todo ano. Reparem, às vésperas de eleição essa pessoa sempre volta pra televisão pra apresentar um programa, ajudar as pessoas mais humildes e assim ganhar voto e ser eleito. Da última vez que ele fez isso não deu certo, não foi eleito. E eu comemorei porque eu não gosto dessa pessoa. E não é por questões políticas não, é por questões humanitárias mesmo. Mas enfim. E aí, a gente sabe que o tempo de exposição na televisão ajuda a pessoa a formar uma imagem positiva, uma imagem legal. E o Luciano Huck tá aí trabalhando, você sabe como que é o programa dele, né? Ele ajuda muita gente, tem lá os quadros que ele reforma a casa, dá um bom dinheiro pra galera, enfim. Muita gente tem a sua vida transformada graças aos quadros do programa do Luciano Huck. E quanto mais sempre ele tiver aí disposição na televisão, mas as pessoas vão falar gente, o Luciano Huck vai sair da TV, vai virar presidente e vai vir aqui reformar a minha casa. Não é assim que vai rolar, tá gente? Vocês tem que ficar bem ligadinhos que presidente não é apresentador de programa de televisão e não vai ficar reformando Lata Velha, não vai ficar reformando casa e tudo mais, enfim. Bom, enfim. A história do quem não é visto não é lembrado, né? Ele tá ganhando tempo pra ficar mais tempo no ar, né, provavelmente. A Globo tá pedindo que o Luciano Huck se posicione o quanto antes. Por quê? Se ele definir que ele vai ser candidato a presidente para as eleições de 2022, isso mesmo, 2022, a Angélica não vai mais ter um programa solo na Globo. E segundo o conto Ricardo Feltrin, é que se ele se candidatar à presidência, ele nunca mais pisa dentro da emissora. Então, assim, é muito sério. Se o Luciano Huck decidir migrar para a área política, nunca mais ele apresentará o programa dele na emissora e ele tá fechando também as portas para a mulher dele. Então, é uma decisão que ele tem que pensar com muito carinho, muito cuidado, porque ele não vai afetar somente a vida profissional dele como a de sua mulher. Eu não tenho dúvidas de que a Angélica vai ser muito bem recebida, muito bem aceita em qualquer outra emissora. Só que hoje eu vejo ela muito com a cara da Globo. É. Ela tem muito a cara da Globo, ela tem o jeitão da Globo. Então, assim, é tudo bem que a gente já se surpreendeu com outras mudanças na vida, tipo Xuxa na Record, né? Mas eu acho que é meio... Xuxa na Record é uma das coisas mais chocantes até hoje. Total. Total, total, total. Dona e Denutio na SBT. É. Né? É. Tem algumas coisas bem... Não dá. Não dá pra imaginar. Mas, enfim, é uma decisão muito complicada que eu acho muito chato a Globo pensar dessa maneira em prejudicar a Angélica por conta do marido. Pois é. Mas, enfim, né? Não tem como dissociar as imagens. Depois dá uma olhada nos comentários aqui. Tem bastante gente falando que votou sim no Rodrigo Pavanello, mas não por ele, mas pelo Grupo Lua. Ah. Que tem grandes movimentações dentro do Facebook e da galera gostar muito mais do Grupo Lua do que do Grupo Sol. Sabe uma coisa que eu li? É que muita gente votou a favor do Pavanello porque o Jorge Souza já foi campeão de um outro reality show. Então não seria justo uma pessoa que não ganhou... Desculpa, uma pessoa que... Não seria justo uma pessoa que já ganhou uma bela de uma bolada continuar no jogo e ganhar mais um monte quanto tem gente ali que não ganhou, né? Então, é uma questão de oportunidade, né? Essa pessoa merece, tem sorte. Enfim. Vocês são beijos? Vocês são beijos. Vamos mandar beijo para a Cirlei, que é a mãe do nosso querido Lucas Dionísio Seixas, nosso telespectador que está sempre ligadinho aqui no programa. Ah, querida! Hoje é aniversário da Cirlei e a mãe dele. Beijo, beijo, beijo. E o Matheus também que está aqui, o querido presidente do meu fã clube. Estamos juntos. Hoje ele veio aqui visitar os nossos bastidores aqui no estúdio da TV Gazeta do Revista da Cidade. Obrigada pela presença. A gente também precisa mandar um beijo para a nossa amada Mari Pelósio que ontem arrebentou no Mestre do Sabor lá da Globo, que é o Masterchef da Globo, gente. A gente está aqui super na torcida. Ela pegou a última vaga disponível no reality show e a galera amou. Assim, eu quero muito que ela vence esse programa. Nossa, muito! Porque tudo que a gente já comeu de bom que essa mulher fez aqui no Revista e no Cozinha Amiga na época que ela trabalhou lá também, meu Deus do céu, merece esse prêmio. Hashtag Team Mari. E fora que a gente ama a dança dela aqui também. Sim, é muito empolgada, divertida. Ela precisa ganhar lá para voltar logo para cá. Exato. Ganha logo, para voltar logo para cá. Não, e as degustações e as cegas que ela já fez com a gente, uma vez a gente é de cair o queixo tudo o que ela faz. Maravilhosa. Merece, se ganhar vai ser muito merecido. Maravilhosa. Ontem os jurados ficaram de boca aberta, ou melhor, boca fechada, né? Porque não queriam parar de comer o que ela preparou lá. Beijo, Mari. Tamo na torcida, viu? Merece. Bom, a gente também tem que entrar na torcida aqui para outra Mari, a Mara Isa, né? O que houve com ela? Menina, tá assim, matando cachorro a grito. Verdade. Encalhada há um ano. Uma mulher maravilhosa dessa, gente. Pois é. Tá escolhendo muito. Encalhada há um ano, assim, teoricamente, né? Que em setembro do ano passado ela terminou o namoro lá com aquele rapaz que era o Wellington. Deixa eu ver se é esse o Wendell. E aí, depois que terminou, foi, voltou diversas vezes até que em agosto desse ano ela chegou a publicar uma foto se declarando para ele. Mas, pelo visto, nesse vai e vem o relacionamento subiu no telhado mesmo. E aí, ela pegou e falou, olha, tem tanto tempo que eu não sei o que é homem que eu estou quase virando um. Passando cantada, convidando para sair, pedindo namoro, mandando flores, comprando presente. Depois, querem reclamar que as mulheres estão mais masculinas que os homens. E ela falou, eu não estou na seca, não. Eu estou em um deserto. É isso que dá. Tá desesperada. Bom, ela tá subindo porque ela tá desesperada nesse caso, né? Desesperada, amiga. Fala sério. Olha, não vou falar que eu te entendo, não, mas assim, boa sorte. Ainda bem, né? Ainda bem, a fortinha tá chovendo. porque eu não sei o que é um deserto, mas assim, amiga, eu sei que não é só para você que o negócio tá ruim, não, viu? Tem muita mulher aí reclamando. Mas deve ser difícil ser uma mulher tão visada dessa forma, né? Não sei se... É, deve ser bem complicadinho. Até para se expor desse jeito, ela tem que tomar cuidado. Mas porque falar uma coisa dessa deve chover pretendente no Instagram, mensagem, tudo quanto é lado. Ei, tô aqui! miga, você tem que começar a prestar atenção nas mensagens que vêm que vão para aquela caixa misteriosa do Instagram, porque às vezes ali, ó, dá para fazer uma bela de uma repescagem, viu? E ela tá em alguma rede social de relacionamento? Não sei, mas pode entrar. Eu acho que se entrar num Tinder da vida, a galera vai achar que é zoeira, entendeu? Vai achar que é zoeira. Mas vai lá no Instagram. Hoje o Instagram tá muito melhor que o Tinder. É verdade, é mais fácil. Bom, terminamos, gente. Não dá tempo de mais nada, né? É, então só resta a gente desejar a você um final de semana fantástico e ele vai ser com toda certeza. Segunda-feira estaremos aqui juntos com o Daniel Atala, Ser Divino, uma comida maravilhosa, Gabi Perlini no arroba, Gabi Perlini. Arroba Regine Tapias. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Até a próxima.